E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Já tá bem feio, você não é Romeo e Aranha, mas se apanha. Pode jogar os meninos no esgoto, eu sou pior que um rap, tenho. Então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar. Você falou que hoje você vai me matar, mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar. Fraco, então, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você. Ou não, isso aqui não é prata em comparação, já que em quesito pro style no grita sempre vai pro chão. Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode par. Se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, pois você nunca vai achar. Calmei mais uma vez aqui, ó. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra. Homem, homem. Ah, se essa medimento não esplana, não roda o globo, hoje pra você até rebana. Mas sabe que essa parede é exquisita, sempre a girar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita. Ah, ah, melhor não se adaptar, nessa corrida da 90 sabe que não é gostar. Mas sabe que seu arrombado, seu tipo elo, não importa a aposta, eu sempre acerto o tato. Não tem nada que comprova o contrário, e é por isso que eu sempre vou matar esse otário. Mas pra você a situação é líquida, que se cair é horripilante, seu pior pra estatística. Ah, é só mais um, não importa, mano, eu não sou abelha, te ataco forte, assim, zum, zum, zum. Mas sabe que o avental é fraco e é sem reação. Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão. Ah, não tô zongado, eu vi feliz por poder representar o estado. Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz. Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis. Olha pra câmera e lhe dá tchau. Tchau, tchau. Ó, eu te mato e é brincadeira, sou tipo uma trepadeira, mano, e você pele, socorro. A diferença de quem é trepadeira, rap raiz, cresce sempre na encosta do morro. Ah, você não entende e eu fico com dó. PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende e não tem. PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Tudo não tá zen, cê quer parear. Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria. Ou não, ou você quer batalhar. Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas. Que tem água mesmo na seca, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana. Que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, tô forte fácil. Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá, que você quer falar. Mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender. É porta, mano. É, então para de palatota. Eu vejo aculturação, que sorte. Mas também vejo expropriação, pois a França fica no Norte. Burro, ou saiba saber que a gente não se juntou com eles. Pra você separar, rap. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, roba, só cena e a sua luz. Você não entende, é tipo França. Revolução, a gente prende. Ah, você é revolucion, mas sabe que você se prende. Pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro. Então vou mastigar. Vai mastigar. Ó, 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 ó. Vai mastigar. Eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz Françoar. Você vai suar muito, mano. Você não entendeu? O que que aconteceu, mano? A chapa perdeu? Ainda se custou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou. Sabe que não gostou. Isso não se discute. Na verdade, eu sou italiano. Pois eu gosto de vinhos e gude. Fechou. Te dá alegria na base. Hoje aqui te brigo. Você pode tentar me encarar. Mas você não me coloca medo. Esse é o mano do DUDU. MC arrombado. Por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar. Por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da Vila. Só David Villa na base. Me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque. Você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido. Não tem qualidade. Vou repudiar. Então para de peixe. Tipo Neymar e Gans. Eu menino da Vila. Esse é o desfecho. Então me chame. Desfavis. Dominei a Vila. Ou posso mudar. Eu não sou Chaves. Mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de frot. Eu sou da Vila. É um barril de rap. Eu não sou o sal. Esse na veia. Sabe que sua rima é muito feia. Eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito. E por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC. Você veio de ciclo. Veio de rodeio. E eu mudei. Então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha. Dudu, então se acostuma. Você é barato, eu falo nessa porra. Na seletiva. Eu fiz a zona, batou de frente. Levou uma surra. Deixa eu voltar, pessoal. Não tem ideia boa. Por isso o pessoal quer o vencedor. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC. Que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do Estado. Tomou uma surra pela sua coroa. No chão você ficou frustrado. Deixa eu voltar. Quer ataque nessa porra nas mãos. Deixa eu deixar que eu vou assinar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. O que eu sou o problema? Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino. O que é isso aqui? Você é eleiro. Você tá cantando uma rala. Essa porra não vou. É coroa, vulgo, visor. É de flamengo. Eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado. E com roa de ouro. A minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boneco é a tinta vermelho. Jamais será o boneco sua mente. Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino. Quando é sim o César, meu professor. Sou o capeta, o secretário, o sinto ainda é clino. Deixa eu te explicar. Por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão. Se a gana faz é ótimo no coração. Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste. Fala pra caralho. Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara. Fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi. Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. O que é o senhor? O que é o senhor? Grande Chaudre, muito grande. X L quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim. Mas orca assassina. Você não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo. É três corcovas? É dentro do mundo. Você quer falar isso? É absurdo? Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima. Mas desenrola, tem mó papão. O que é o meu irmão? Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zonço a testa Esse é o meu amor Até acabando a energia e raciona Desliga o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com o led Então Esse é o meu velho, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow, tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano nunca fez rap Você não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notório speak Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, milkshake na promoção Esse é o carote, é tristinho Faço a rima, né snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle e não te aflige Você odeia o Bob, seu time é Mac ou Burger King Isso aqui é o mesmo tempo? Dutra Batalha? Dutra Batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Ei, ao mesmo tempo que você treinar, por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina, na rima faltou petróleo no óleo, mas é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás Ei, o que é batalha, que é bateria? Mas sabe que agora, mano, que reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... Isso aí, a bateria viu Ah, não, ah, não, ah, não Ai, batalha demicí, a cara que resposta foi Ai, presta atenção na resposta, rapaz É pra matar ou pra morrer? Eu morreu ou pra matar? É morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Eu quero ver, quero ver! Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 cê agar agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque cê não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tomem seu café Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, malucia, leva pipoco Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Então não adianta você querer vir me julgar Cê vai lá de fã clube, demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Suave, pode crer, não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou